O Mundo Arthur e de novo passou batido, os moleque é liso Tá ligado? Se vocês quiserem um vídeo mais explicativo, é só comentar aí no vídeo, beleza? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês o Imbot, beleza, trota? Aqui ó, aqui é onde que ativa, vai na parte de Aipons, né? Vai tá aqui em Spawn, vocês vão botar aqui em Imbot e vão ativar Tá? Uma parte muito importante também que é o NoRecoi, rapaziada, o NoRecoi Ó, o cara me pulou, não vou nem pegar esses arruelas, vou deixar ele pra lá Vai querer vir atrás, vamos ver, tá? E rapaziada, quando vocês ativam o Imbot, pode ver que sempre gruda atrás da parede Então eu vou ensinar vocês a resolver isso aqui também, porque isso aqui é péssimo numa trocação É muito ruim pra quem gosta de legitar, né rapaziada? Então hoje eu vou mostrar pra vocês que tem como legitar com o Eulen Eu me lembro que numa live até alguém comentou Ah, faz um vídeo de Imbot, quero ver se dá pra legitar com o Eulen E hoje eu vou mostrar que dá sim pra legitar com o Eulen Isso daqui é muito fácil de resolver, é só ativar essa opção aqui, rapaziada Que vai grudar só em quem tiver na tua visão aqui, entendeu? Atrás da parede dele não gruda mais, ó Pode ver que tá suave, entendeu? Ó, vamos ver aqui, ó Aqui ó, o cara lá, ó, não grudou Ele apareceu, grudou, entendeu, rapaziada? Vocês viram? Pega nada, troca nunca Entendeu? Só que se vocês quiserem ver a visão Aonde que vai puxar É só ativar o Drawfove aqui, rapaziada Daí tu tem a visão Dentro desse quadrado aqui, rapaziada Maconha É aonde que vai puxar, entendeu? Se vocês quiserem dar uma legitada Não puxar tanto Vocês aumentam isso aqui, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês lá Aqui, rapaziada Achei um meliante parado Tá vendo essa parte aqui Do Smolt? Isso daqui é o que que vai puxar, entendeu, rapaziada? Pode ver, ó Vai bem devagarinho Deixa eu aumentar aqui o FOV Ó Pode ver que vai bem Puxa bem devagarzinho, ó A troca Essa gazela do satanás Cara, você acordou e Ó É gostosinho de usar É legite aí Se vocês quiserem Se vocês quiserem legitar mais Vocês podem baixar o FOV Né? Dando o Smolt E achando a configuração melhor pra vocês Esse vídeo aí é Pra provar aí pra vocês Que dá sim pra legitar com o Eulen Eu falo, rapaziada Que eu tô um tempão aí Sem bug global Já tô Já bati nove meses sem bug global Eu falo, rapaziada Não acredita Infelizmente teve gente Que tomou ban, mano Mas até agora Eu tô passando batida aí, mano Então se esse vídeo Te ajudou Aí a configurar teu Einbot aí, mano Ou te tirou alguma dúvida Se inscreve no canal aí E deixa o like Pra me ajudar, beleza? Se vocês gostaram Gostaram Se não gostaram Que se dane Vá à merda E deixa o like E deixa o like Obrigado.